Oh, que bonitinho! Tocando as fraltinhas! Fraltinhas? Ei! 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 Oh, meu amigo, que bonitinho! Rona, você descobriu o que eles me vão fazer com a Diana? Ah, sei lá, Tancinha, mas aposto que até a noite do Natal já fizeram as pazes. Ah, e depois também a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente graça que tem por lá, pelo amor de Deus. E o Adonis, o Adonis, convenceu o Adonis? Tancinha, eu convenci, sabe? Mas não me pede pra fazer isso de novo, não. Eu gosto do Adonis, e eu fico triste em fazer ele de bobo. Ai, gente. Vocês são duas irmãs que eu não mereço ter. Que isso, Tancinha? Não é verdade, Belo. Puxa vida, simplesmente, por minha causa. Oh, a Juana, eu me esperava isso porque a vida inteira foi muito legal comigo, né? Não, você, Belo. Puxa vida, prova de amizade que você me deu, viu? Não esperava, Belo, nos corações. Que isso, Tancinha, olha, de agora em diante, nós vamos ser amicíssimas. Eu prometo que, de agora em diante, nós vamos estar, assim, unidas para sempre. Tomara! Que Deus te escuta, né? E que os anjinhos me falam amém. Amém, né? Então, foi isso. Foi por essa razão que eu tive que sair novamente com a Rebeca. Foi um pedido tão insistente, tão, tão comovente do aparício faxineiro, que eu não tive como recusar. Ai, ainda bem que você explicou porque eu confesso que eu fiquei decepcionada quando eu soube. Então, você acha que esse faxineiro gosta mesmo da Rebeca? Gosta, não. Adora. Coitado do aparício. É um homem tão bom, tão leal. Mas não teve sorte. Se você visse quando ele fala da Rebeca, como ele fica, os olhos marejados, sincero, humilde. É, mas ele não teve sorte. É verdade que ele errou quando ele abandonou Rebeca no Rio para se casar com uma mulher rica. Mas ele pagou caro esse erro, sabe? Ele não teve sorte. Foi um casamento de cachorro. Pois a tua mulher parecia rica, mas não era. Ele acabou faxineiro, amargurado. A única coisa que poderia fazer o Cicinho feliz é o amor de Rebeca. Mas ela parece que não quer vê-lo nem pintado. Não. Não quer mesmo. De jeito nenhum. Eu acho que a Rebeca tem verdadeira aversão por esse faxineiro. Penélope. Você acha mesmo que a Rebeca odeia tanto assim o Cicinho? Acho. Acho mesmo. Aqui, ah. Se você quer saber a verdade, eu vou ser franca, mas bem honesta. Mas você tem que me prometer que a Rebeca não vai ser prejudicada lá na fábrica, no trabalho dela. Você promete? Promete. Jura? Juro. Ela parece bem franca. Eu acho que esse ódio que ela sente, no fundo, no fundo, é amor. Eu acho que ela gosta desse faxineiro, tá bom? Do Cicinho? Gosta. Gosta. Gosta muito bem. Ela não quer dar o braço a torcer. Mas eu acho que no fundo, no fundo, esse ódio que ela diz que tem, é amor. Eu acho, na verdade, que esse homem foi o único, grande, verdadeiro amor na vida da Rebeca. O Cicinho vai ficar tão feliz quando souber disso. Pelo amor de Deus, ele não pode ficar sabendo disso. Não pode. Não pode? Não, claro que não. Você não vai falar isso pra ele e nem pra ninguém. Muito menos pra Rebeca. Se ela souber que eu cortei isso, ela me mata. Você não precisa ficar preocupada. Isso vai ser um segredo entre nós dois.